Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR pra você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Nosso Papo DR, como vocês sabem, acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, aqui no Instagram da Dias Rosa Consultoria. E hoje nós vamos estar com o convidado, o Mauro Negroni. Vamos falar sobre cultura organizacional, novos tempos e tecnologia disponíveis. Olá pessoal, Edson, seja bem-vindo, um grande abraço. Consegue me escutar, tá tudo bem aí? Vamos convidar os amigos, manda aí um aviãozinho, aperta aí o coraçãozinho. Um grande abraço, o professor Edson também está aqui conosco. O nosso Papo DR, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Consegue me escutar? Tá tudo tranquilo? Viviane, um grande abraço, chegando aí conosco também. Vamos convidar um amigo aí pessoal, vamos hoje conversar com o Mauro Negroni. O tema de hoje é sobre cultura organizacional, novos tempos e tecnologias disponíveis. Vamos fazer um bate-papo muito legal. O pessoal está aí acessando, convida aí o amigo. Olá, Michelle e meu amor, sempre aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês pessoal. Vamos convidar o amigo, chama aí o amigo, chama o colega. Como vocês sabem, todas as segundas-feiras, às 20h38, o nosso Papo DR. Olá pessoal, todos bem-vindos ao nosso Papo DR, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Hoje nosso convidado especial é o professor Mauro Negroni. Grande abraço, professor, seja bem-vindo. Que bom te ouvir, Rodrigo. Há quanto tempo? Um tempão, isso mesmo, né? Professor, o nosso projeto do Papo DR, ele aconteceu bem antes da pandemia. Já vimos pensando em ter um bate-papo bem leve, bem descontraído mesmo, sobre diversos temas. Então, são lives que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h38. Então, nós tivemos vários temas, temas voltados à contabilidade, temas voltados à saúde mental, temas voltados à nutrição. Então, é bem, vamos assim, bem misturado mesmo o nosso Papo DR, né? Então, hoje nós temos, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite, né? Eu tive a honra de ter sido seu aluno na BSSP, né? Nós tivemos aula aqui em Aracaju, Zegipe, né? E também, né? Somos colegas também na BSSP. Então, para mim, foi uma honra quando o senhor aceitou esse convite, né? De a gente conversar um pouco. E o tema, né, dá vários caminhos aí para a gente, né? Sobre essa parte de mudança, cultura organizacional, novos tempos, que são novos tempos mesmo. Temos que ter muito cuidado com relação a isso. E várias tecnologias que, muitas vezes, a gente pensava algo muito longe e acabou chegando bem próximo, né? E aí, sempre, professor, a gente começa da seguinte forma, né? Eu sempre gosto de falar... O professor Laércio está até chegando aqui. Professor, um grande abraço também lá. Olha, Laércio, que honra! É, está aqui conosco também. Daiane Barreto, seja bem-vindo. Então, assim, professor, sempre eu gosto de começar da seguinte forma. Quem é o Mauro? Fala aí para a gente quem é o Mauro Negroni. Bom, primeiro, deixa eu agradecer, né, Rodrigo? Porque tu já deu aqui o meu spoiler, né? Que no dia em que eu fui dar aula em Aracaju, surge um professor na sala de aula também. Olha, foi um prazer, uma surpresa muito grande, né? Nunca tinha me acontecido de dar aula para um colega e foi muito bacana, né? Então, que bom que tu gostou. Para mim foi muito diferente, gostei muito também. E foi bacana. Bom, o Mauro é um profissional da área de TI. Eu sou tido aí pelas redes como contador, como advogado. Eu não sou nem contador, nem advogado. Me honraria muito de sê-lo, mas não sou. Eu sou formado em processamento de dados. Eu tenho especialização em tecnologias de negócio para a internet. E, recentemente, concluí um mestrado em indústria criativa. Com o tema, claro, toda a minha história, né? Já há 40 anos de profissão, sempre trabalhando nos sistemas administrativos, no back-office. Então, já fiz folha de pagamento, já fiz contabilidade, já fiz contabilidade bancária, recebimento, tributação, faturamento. Fiz um bocado de coisa na vida já, em termos de sistemas. E eu sou ainda um dos remanescentes do projeto piloto do SPED. Quando começou o projeto do SPED lá em 2005, numa das primeiras reuniões, na verdade foi na segunda reunião, que foi aqui em Porto Alegre. Eu estou falando aqui de Porto Alegre. Estou em casa hoje. E aí, então, eu ingressei no projeto piloto. E dali não saí mais. E aí, naquela época, o pessoal, depois da Receita, foi se aposentando, o pessoal das outras empresas também foi saindo. Sobrou, na verdade, eu e Jorge Campos, que ainda somos daquela época que estamos na ativa no projeto SPED. Tem o colega Tonelli também, que vai nas reuniões e tudo mais, mas o Tonelli trocou de lado, porque o Tonelli era da Receita e passou para a turma do contribuinte. Trocou de lado. Mas, enfim, está tudo certo. A gente se dá super bem. E o Mauro é esse cara aí. Aquele cara que dá aula, fala sobre tributo, fala sobre escrituração, fala sobre tecnologia. E eu acho que o meu grande ganha-pão nesses 40 anos aí foi saber falar a língua da contabilidade, a língua do tributário. Realmente me imbuí de entender e de praticar a linguagem do contábil tributário. E aí fui para, como tinha formação em TI, aí isso acabou facilitando. Então, quando o pessoal, como eu trabalho, dou consultoria na área tributária, às vezes a gente chega para falar com o pessoal de TI, o pessoal de TI fica meio bravo, porque esses negócios aí não te preocupam com o tributário. Deixa que isso aí eu domino. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma constrante no banco para que isso não aconteça. O cara fica me olhando, porque ele me tira para advogado, contador. Esse cara está falando em constrante, falando em procídio e coisas do gênero. Não combina muito. E ele fala de CST, em CFOP. Puxa vida, mas de onde surgiu esse cara aí? Isso mesmo. E até aproveitando isso, Mauro, a Ângela, a nossa vice-presidente, ela até está comentando aqui, Mauro é um expert, participa do grupo piloto desde o início do SPED, então sabe tudo do SPED. Ângela, grande abraço, nossa parceira aqui. Ela está mandando até um abraço para aqui também, Mauro. Ah, legal. A Ângela é uma amigona, né? Eu já fiz um trabalho junto, já fui dar palestra. Me recordo sempre que foi num cinema. Foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra num cinema. E foi fantástico, uma baita ideia, baita, né? Gaúcho, né? Uma baita ideia da turma da Ângela. Foi sensacional, foi sensacional. Foi a minha estreia e palestra em Aracaju. É bem interessante que quando a gente fala assim, fala em SPED, a gente pensa também logo em Mauro Negroni. Então tu tem... A gente sempre trabalhou muito isso, né? Sempre desde esse projeto piloto, então acaba. E é bem interessante porque muitas vezes, né, Mauro, a gente tem até uma situação de que existe uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Briga entre o pessoal de TI, contabilidade, que não se conversa direito e acaba os processos não andando porque um entende e fica jogando um para o outro. E a gente sabe muitas vezes que um completa o outro, né? É verdade. Então é justamente isso, né? É, na verdade, assim, né? Já entrando no nosso tema aqui, né? Sobre a cultura, né? Eu digo assim que o informata, o contador e o advogado tributarista, porque eu vou botar esses três, claro que nós poderíamos botar aqui psicólogos, nós poderíamos colocar outras administradores, economistas, enfim, daria um engenheiros, daria um leque muito grande aqui de profissionais. Mas pegando só esses três eixos da contabilidade, da advocacia, né? Do direito e de TI, da tecnologia como um todo. TI inclui aí tecnologia da comunicação, porque hoje está tudo muito junto, né? A telefonia veio para dentro de TI e assim por diante. Nós temos três eixos de culturas muito distintas, né? Então, é por isso que eu digo assim, para a gente resolver o problema hoje da escrituração digital, para a gente resolver o problema hoje da boa apuração tributária, seja do ambiente corporativo, daqueles profissionais que estão lotados dentro de uma empresa, né? Que são os funcionários. Sejam aqueles que são prestadores de serviço em organizações contábeis ou software house, ou seja como for, são três bichos que nasceram em ninhos diferentes, né? E fazer esse povo conversar, né? Não é muito fácil, efetivamente. Mas aí é que está. Daí é que emerge o bom, se bem administrado, com várias performances diferentes, com várias habilidades diferentes, daí sim emerge um caldo de cultura, um caldo de habilidades, que vai dar conta do projeto. Se todo mundo pensar exatamente igualzinho, no primeiro tropeço, vai todo mundo para o mesmo lugar. Não tem quem vá fazer o balanço, né? O barco vira, porque vai todo mundo ou para frente, ou para trás, ou para um lado ou para o outro, e o barco vai virar, né? Porque todo mundo pensa igual. Todo mundo vai querer sair pela esquerda. E quando todo mundo sai pela esquerda, o barco vai virar. Então, é daí, Rodrigo, que eu digo assim, que emerge essa questão da cultura, né? E a cultura, já aproveitando para fazer um... Esse é um dos livros que eu gosto muito sobre cultura, que é do Romy Baba, que eu conheci no mestrado, foi uma grande descoberta, marquei aqui um trechinho, que diz assim, ó, falando sobre a cultura, tá? Então, assim, no presente, né? Se a gente pegar a cultura hoje no presente, uma função transferencial, pela qual o passado dissolve-se no presente, de modo que o futuro se torna, mais uma vez, uma questão aberta, em vez de ser especificado pela fixidez do passado. Olha que interessante. Ele coloca o seguinte, que até então, nós tínhamos aquela coisa, porque a velocidade do mundo e a tecnologia disponível no mundo, quando a gente olhava para o passado, podia nos dizer assim, ah, vamos predizer o futuro com o passado. Hoje, isso ainda dá para fazer. Para algumas coisas ainda dá para fazer. Mas não é mais para tudo que dá para fazer. Não é mais certo que se a gente olhar para o passado de uma organização, a gente sabe como ela vai agir no futuro. E aí, Rodrigo, tem uma questão que é muito importante, que é assim, como é que a gente lida com tudo isso? O gestor, como é que ele se comunica com o profissional que está se aposentando, que está em fim de carreira, que é do tempo do mimeógrafo, e aquele que está acostumado a apertar botão, que está acostumado a fazer trabalho manual, e aquele que está ingressando no mercado de trabalho ontem, que vem de uma geração onde tudo está no celular, porque o Google está ali. E se o Google está ali, tudo tem que estar ali no celular. E aí, o cara fica assim, nervoso, porque ele passa e vê aquele pessoal trabalhando e usando o celular, trabalhando e usando o celular. Mas como é que pode trabalhar e usar o celular? Eu lembrei muito disso, viu, Mauro? Até de uma pessoa me dizendo, minha neta só vive no celular, não sei como é que ela ganha dinheiro usando o celular. Para alguma pessoa, é impossível, né? É impossível fazer isso. O que você faz? Ah, eu sou um youtuber. E o que faz um youtuber? Ah, o youtuber faz vídeos. Não, mas tu vai ganhar dinheiro fazendo isso, né? É porque na cabeça dessa pessoa tem que botar, ele enxerga aquelas novas situações e quer botar dentro da caixinha dele. E na caixinha dele, só quem ganha dinheiro com transmissão ao vivo, com vídeos gravados, é quem está na TV. E se ele está fora da TV, ele não vai ganhar dinheiro. Mas é que as coisas mudam, né? Esse passado se dissolveu no presente. Não existe mais isso. Hoje, pequenos negócios podem explodir, se tornar unicórnios. E também grandes companhias podem sucumbir de um dia para o outro. Basta que a tecnologia assim defina. Isso mesmo. E muitos hábitos também, né? Eu nem vou bater aqui no velho e surrado exemplo do Uber e dos táxis, né? Continuam existindo as duas tecnologias porque ainda tem dois públicos. Então, é claro que hoje se consegue conviver com os dois. Mas no futuro próximo, ninguém espera por ligar para um telefone, pedir um táxi, ou tu tem que ir até o táxi ao invés do táxi vir até você. Sem falar mal dos táxis. Mas é algo obsoleto. É como o operador de fax, é como o ascensorista no elevador. No elevador. São profissões justamente... É tanto que a gente, se a gente começa a ir um pouco mais a fundo no futuro, vamos dizer assim, já se começa aquele estudo até do Uber ser motorista, né? Exatamente. Do carro autônomo, né? Então... É um exemplo que eu dou em sala de aula, né, Rodrigo? Porque é assim... Olha, em Dubai já tem carro rodando autônomo, né? Aquele projeto da Tesla com o governo dos Emirados Árabes. Então, assim, já tá rodando. Não é uma coisa assim de... Ah, o futuro... Não, já existe. O futuro já chegou para o cara que fazia mapa da quatro rodas. Lembra dos mapas da quatro rodas? Chegou a pegar os mapas da quatro rodas em papel? Cheguei, cheguei. O cara abria em cima do capô do carro para descobrir onde é que tinha um posto de combustível. Então, o cara tinha que programar. Ele tinha que fazer um plano de rodagem, né? Como o piloto faz um plano de voo no avião. Ele tinha que fazer um plano. Olha, se estragar, eu tenho essa cidade, há tantos quilômetros eu tenho isso, tenho aquilo. Vou pegar sempre um, vou pegar essa, vou pegar aquela outra rodovia. Isso não existe mais. E não tem mais público para ter essa informação analógica e completamente defasada. A gente quer a informação em tempo real, né? É, isso mesmo. Estou falando isso, eu me lembrei muito do pessoal que semana retrasada eu fiz um pedido aí na internet e a pessoa que fazia entrega ligou para mim para saber onde era o meu endereço. Eu digo, e não tem GPS, não? E não tem o Google Maps, não? Entendeu? Porque assim, então são coisas assim, você percebe. Então assim, tem coisas que a gente precisa acompanhar, né? Claro. E é sobrevivência, né, Rodrigo? Isso mesmo, é sobrevivência, né? Então o professor Marcos está aqui, um grande abraço para o professor Marcos até escrevendo aqui, o futuro está aí, muita mudança acontece em tempo real e é isso mesmo, né? Então muito obrigado, professor, por ter contribuído aí também. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, professor Mauro, certo? Que está chegando aqui depois, o nosso Papo DR é o projeto que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E hoje nós estamos com o professor Mauro e estamos conversando sobre cultura organizacional, novos tempos e tecnologias disponíveis, né? E é bem interessante aproveitando isso, Mauro, que a gente está comentando, né? Até o Edvaldo está comentando aqui também a palavra é adaptação, isso mesmo, é adaptação. E não necessariamente eu preciso gastar horrores de dinheiro para ter essa tecnologia, né, professor? Graças a Deus que não mais, né? É uma coisa que as grandes companhias se deram conta é que neste momento o ganho possível é o ganho em escala. Então, assim, é muito melhor eu poder cobrar 30 reais ou alguma coisa parecida com isso para ter um Netflix em casa do que eu fazer uma assinatura que custa 400 reais para ter grandes canais de TV e os grandes filmes. Quer dizer, é muito caro para poucos ou é muito barato para milhões, né? E nesse mundo democratizado do ambiente de internet, quem vai para esse mundo tem que entender isso, né? Uma nova cultura se estabeleceu que, assim, os cursos online, os livros, os e-books, eles desassociaram grande parte de um custo que não existe mais por conta das plataformas. Imagina se nós tivéssemos que fazer esse encontro aqui presencial. Ou eu iria de Porto Alegre a Aracaju ou tu viria de Aracaju para Porto Alegre. Não é isso? Isso mesmo. Nós iríamos percorrer aí cerca de 5 mil quilômetros ou algo parecido com isso, bem próximo disso. íamos acumular um bocado de milhas, mas a gente ia ter que gastar uma grana com passagem de avião para fazer esse horário e ir até hospedagem, janta, transporte, translado e assim por diante. Isso tudo ficou para trás. Nós nos permitimos contribuir aqui gratuitamente para a nossa plateia, para os nossos colegas, de forma gratuita, porque a gente está entregando o tempo, parte do nosso conhecimento e o tempo. Mas a gente não tem que sair daqui de manhã, hoje eu trabalhei até agora há pouco, eu não tenho que sair de manhã para fazer esse encontro, para passar dois dias para fazer o encontro. Isto é uma nova realidade e isso veio para ficar, isso mudou, isso estava mudando e com a Covid-19 isso mudou. O número de empresas de TI que está à busca de profissionais e é um segmento que vem crescendo mais ainda, sempre veio crescendo, mas ele está proporcionando crescimento neste momento exatamente por conta disso, em vários segmentos. Tem empresa que está vendendo mais internet, tem empresa que está suportando mais a internet, então assim, aqui na minha casa por exemplo, eu não tinha fibra, eu tinha um cabo ótico que chegava até aqui e tal e troquei para a fibra, alguém veio instalar a fibra, então assim, essa máquina está girando em termos de TI e vamos combinar, isso estoura lá na operadora, a operadora tem que dar conta de ter provedores para poder, servidores para ser um bom provedor, para dar suporte, para manter o sinal no ar, redundância e assim por diante. Essas, todas essas questões, elas fazem parte de uma instantaneidade que o mundo está vivendo hoje e o que eu sempre digo e acredito muito nisso é que a gente tem, isso aconteceu no SPED e eu usava isso, faz tempo até, agora me lembrei, faz tempo que eu não usava isso, que o SPED na época ele tinha três momentos quando a gente chegava para implantar o SPED tão revolucionário que ele era há dez anos atrás, 15 anos atrás, ele era muito revolucionário e aí era assim, o primeiro era assim, era uma negação, esse negócio não vai funcionar, o que? Emitir nota fiscal eletrônica pelo computador? Isso vai demorar, vai, vai cair, não vai, não, olha, tem que encher de contingência, fazer um monte de coisa, né? Hoje contingência nem tem mais, né? Praticamente ninguém mais usa contingência porque não precisa, Lembrei até agora do papel moeda para fazer impressões. Isso, tinha que ter o papel moeda para fazer, né? Então assim, essas coisas, então assim, chegava, primeiro era uma negação, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Depois vinha a fase da frustração, mas como assim, é, está funcionando, puxa vida, mas então, eu vou ter que entrar nesse negócio, puxa, eu vou ter que entrar nesse negócio e não vai ter como escapar porque se está funcionando para os outros, eu vou, aí acabou a fase da negação e vinha a fase da conformação, ele tinha que se conformar que ele tinha que fazer e assim ele ia. Ele que eu digo, as pessoas, né? Os profissionais que estavam à frente, eles e elas. E aí depois vinha a fase do tipo assim, poxa, mas esse negócio aí pode agilizar e aí ele começava a perceber os benefícios. Aí vinha a fase da euforia em relação à tecnologia. Gente, isso é mais ou menos o mesmo ciclo que a gente vive para muitas situações. Muitas situações. O forno de micro-ondas, eu não acompanhei, mas provavelmente o forno de micro-ondas passou por essa situação. O telefone celular deve ter passado por isso. Eu até acompanhei o telefone celular, mas não acompanhei muito a história dele. Mas provavelmente alguém disse, o quê? Mas vai ter uma antena aqui e outra sabe-se lá onde. Vai faltar bateria. E no começo era assim mesmo. A gente carregava um telefone desse tamanho e um conjunto de baterias para poder viajar, para poder ter sinal, para poder ter sinal não, para poder ter bateria na estrada. Mas a gente não tinha smartphone, era preto e branco, era só caracter. Mas são assim, é desta forma que as coisas começam e começam a modificar e a incomodar muita gente. Porque tem que sair da zona de conforto e muitas vezes, e aí é que está o risco, é assim, deixa eu mostrar um outro livro que eu tenho aqui para vocês, que é Os Deuses da Administração. Nesse livro, o Randy faz uma analogia entre os estilos de administração, quatro estilos de administradores em relação a quatro deuses gregos. Então, assim, é muito interessante. E aí quando pega Os Deuses, são quatro estilos, e aí quando pega uma organização que trabalha no estilo Zeus, que é ele e o resto, cara, para as coisas acontecerem, só há forceps. Só vai parar de ter o fax quando não tiver mais papel de fax para vender. Porque até então, por quê? Porque o dono do negócio, o gestor principal do negócio, ele não acredita em e-mail. Quantos e quantos casos aqui dos nossos amigos devem ter passado por situações em que o dono continua em planta o sistema por razões das mais distintas e ele continua com o caderninho. Porque ele confia no caderninho. Ele quer saber o caixa no final do dia e a nota no caderninho. Ele quer saber o estoque no final do dia e a nota no caderninho. Nada de fazer pedido de compra no sistema, fazer aprovação online, coisas desse tipo. Como é que uma organização vai sobreviver, esteve sobrevivendo nesses últimos tempos desta forma? Não há como. Não há como. Não há como. Estou falando assim eu lembrei muito de um caso que eu fazendo perícia para fazer perícia para uma determinada empresa e o advogado chegou para mim com algumas caixas de notas fiscais impressas. Só que nota tudo eletrônica impressa. E eu disse não, não quero isso não. Eu quero os arquivos XML. Ele olhou para mim e disse não acredito. A menina ficou uma semana para poder fazer, imprimir, catalogar para você. Não, não quero esse papel nenhum. Então são situações que vem no nosso dia a dia. Até o professor está até comentando aqui. A tecnologia resolve também a dor da urgência. Então é isso mesmo. Então vou pegar. Para que eu vou pegar o papel? Para botar ele dentro de um sistema, para botar ele dentro de uma planilha, para botar ele dentro de algum lugar digital. Me dá o digital que o digital com o digital a gente resolve. Botou no analógico depois tem que passar ele de volta para o digital. E quantas vezes vai dar errado? E quantas e quantas vezes vão cair naquela do tipo assim, ah, mas eu sempre pensei assim. Não, mas olha só, não tem o PIS e COFINS na nota fiscal. Não, não tem no DANF. No DANF, mas no XML tem. Então, poxa vida. Mas é isso, é que assim, aquilo, e de novo, estamos falando de cultura. Por quê? Porque a cultura era ser visual. Então o documento tinha que dar lastro visual. Hoje, se a gente e vamos chegar logo nisso, o projeto RFID tem que ser retomado. Tem que ser, concordo. É um projeto lindo, é um projeto que poupa muito dinheiro, é um projeto que poupa muito tempo do caminhoneiro passando, e ganha também o fisco, porque o sério vai ser beneficiado. O caminhão, o caminhoneiro sério vai ser beneficiado, o contribuinte sério vai ser beneficiado, vai passar direto pelo posto. Por quê? Porque o próprio sistema está monitorando a carga, não precisamos que alguém pegue o DANF, escaneie o DANF, verifique de onde saiu, para onde chegou, se o tempo está adequado. Isso tudo o sistema pode fazer. Os sistemas hoje controlam aviões que estão voando, e olha quantos milhares de aviões ao mesmo tempo, e ninguém se bate. Eventualmente, cai um ou outro, aquilo lá, por falha, muitas vezes, humanas. mas vamos lá que seja a falha do sistema. Mas rapidamente, alguém vai lá e corrige a falha. Isso mesmo. Então, são várias situações que a gente precisa levar, que a gente precisa ter. E aí, infelizmente, a gente tem muito, muitos, até uma pergunta aqui do professor Edson, aproveito e faço para ti também, no que o senhor acredita que a grande barreira para o uso dessa tecnologia é a resistência dos empresários? Sim, sim, e não. Como tudo na vida sempre depende, é que assim, se o empresário, ele acredita que as pessoas que trabalham com ele têm capital intelectual, ou seja, elas não são pagas para apertar botão, elas são pagas para contribuir no incremento da produtividade, da segurança, da melhoria dos processos dentro das empresas, bom, aí esse empresário vai concordar que a fase dele de resistência precisa acabar. Porque assim, robô, o robô, ele vai funcionar sempre do mesmo jeito. Então, quando a gente robotiza um processo, e eu tenho participado de projetos de robotização, quando a gente robotiza um processo, por mais simples que seja o processo, e a gente usa muito o RPA para o back office, a gente não precisa, e aí aquela pergunta que falou assim, puxa, está ficando cada vez mais barata essa tecnologia. Claro, e a tecnologia de RPA é uma tecnologia mais simples. A gente não precisa de grandes sofisticações de inteligência artificial, de mecanismos de tri-redundância, não precisamos de tudo isso para o back office. Precisamos de alguma coisa simples que funcione. Nesse caso aí, menos é mais. Funciona, faz sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque qualquer coisinha pode ser uma mudança naquilo que eu fazia, ou pode ser uma mudança de legislação, pode ser um ato novo que saiu, e assim por diante. no nosso ambiente tributário que é muito instável, o contábil ainda é um pouco mais estável, muda também, mas muda menos, mas no tributário vamos combinar que quem trabalha com seis ou sete estados é de ficar de cabelo branco. Imagina quem trabalha com todos. E aproveitando isso, Mauro, nós temos aqui o professor Marcos, o nosso professor Marcos de comércio exterior, e ele está até contribuindo aqui, vamos dizer, que é esse exemplo mesmo, ele está até colocando aqui no meu exemplo do que é comércio internacional, a Receita Federal sabe da carga ainda no mar, e ele continua, Mauro, qual o peso em achar que não é investimento? Tem empresário que pensa isso e daí está danado, então qual o peso em achar isso? Então o professor Marcos até está perguntando aqui para a gente, muito obrigado professor, logo, logo vamos estar contigo também no Papo DR sobre comércio exterior. Uma fera, o Marcos é uma fera, uma fera e é gente boníssima, nos encontramos a última vez, eu acho, em Florianópolis, tomamos uma coisinha lá no aeroporto, ficamos batendo papo, foi excelente, um momento muito agradável. Nós, assim, a grande maioria não acredita que seja investimento, a grande maioria não acredita no processo de robotização, não acredita no processo de automação, a grande maioria, porque tem desconhecimento e eu acho que esse nosso papo aqui, essas iniciativas, elas são importantes, por isso que eu tenho falado disso em sala de aula, tenho falado em live, tenho falado na coluna Conversa Tributária, todas as segundas-feiras, hoje foi para o ar já a nossa coluna Conversa Tributária, que eu mantenho lá no YouTube, também sobre robotização, tem lá já uns quatro, cinco, sei lá quantas colunas sobre robotização, mostrando que funciona, rodando o PC ao vivo ali para mostrar para os empresários que funciona. Claro que existem níveis de automação, existem ganhos possíveis em vários momentos de cada um dos negócios, mas é muito melhor você fazer o investimento e manter o seu negócio, capturar um XML de forma automática, fazer uma... Hoje, por exemplo, eu sempre proponho para os nossos clientes que não façam mais a operação do PVA. Nós temos clientes com 200 lojas, ou seja, são 200 inscrições estaduais, tem que fazer o livro, tem que passar no PVA, tem que conferir se o valor que deu no PVA é igual ao valor que está lá na contabilidade. Isso tudo a gente automatiza, não precisa de uma pessoa para fazer, precisa da pessoa quando precisa pensar porque deu diferença. Opa, por que que deu diferente? Não podia ter dado diferente. Aí nós precisamos de um humano para pensar e aí vai descobrir que tinha um problema num processo qualquer e aí ele vai ter que se debruçar para resolver aquele problema de processo, eventualmente colocar uma trava em sistema, eventualmente fazer uma documentação, uma orientação, um treinamento, seja lá o que for, mas aí sim nós precisamos dos humanos, porque aí nós vamos aplicar o capital intelectual porque se for para ficar apertando o botão, cara, deixa para o robô porque o robô faz isso 7 por 24 e não há como o ser humano concorrer. Isso mesmo. Não tem como concorrer. Até aproveitando isso, eu lembrei de um caso também, Mauro, que eu digo assim, o pessoal disse, teve uma vez que eu estava verificando a empresa que ela teve 300 notas fiscais emitidas com alíquota de ICMS de 170%. Aí eu digo, se nunca a alíquota de ICMS vai ter 3 dígitos e por que o sistema deixou o negócio desse? Ah, porque a menina botou um zero a mais e ficou 170. É uma desculpa muito fraca, né? É uma desculpa muito fraca, né? Pois é. Aí nós caímos também e eu vou fazer aqui o meia-culpa no lado dos informatas que é o seguinte, ah, no final dos anos 90, no começo deste milênio, deste século, havia uma máxima em TI que é o seguinte, quem pede errado ganha errado e isso se multiplicou, né? Assim como tem lá na contabilidade a essência sobre a forma e isso pode funcionar na contabilidade mas no tributário a gente tem inclusive a multa formal, né? Porque a formalidade também precisa ser cumprida, né? Eu entendo como princípio mas no tributário não dá para aplicar este princípio, né? Mas ainda que nos livre de algumas outras multas mais pesadas se for para ter uma multa que seja formal que é sempre menor do que outras, né? Mas quem pede errado recebe errado. Aí eu fico pensando no seguinte, imagina que nós somos da mesma equipe, Rodrigo. Tu é o contador e eu sou informata que estou atendendo o teu requisito de negócio. Se eu não entender daquilo que tu está me falando, se eu não me envolver e tentar, pelo menos, entender qual é a tua necessidade, qual é a tua demanda, efetivamente nós vamos ficar com uma torre de Babel e são dois loucos tentando resolver um problema. Cada um do seu jeito. Porque tu acha que o sistema poderia fazer isso e isso e aquilo e o informata acha que como não foi pedido não era razoável colocar isso no sistema. Sequer validou, perguntou para o seu colega se aquilo não era, qual é o limite das coisas. Por exemplo, se a gente colocar hoje 30% como limite máximo de ICMS, eu nem estou dizendo das alíquotas válidas. Eu estou dizendo assim, olha, não existe no país alíquota de ICMS maior do que 30%, nos casos normais, nos casos regulares. Não existe uma alíquota de 30%. Então, assim, se a nota não estiver sendo emitida com uma situação especial que o próprio SPED já pede, nenhuma alíquota poderia ser maior do que 30%. Isso o próprio sistema poderia validar. mas, vou te dizer, não seria uma surpresa se daqui a pouco aparecesse com 3 dígitos, 4 dígitos, porque a quantidade de profissionais que não querem entender como funciona a norma por ser complexa, e vamos combinar o nosso tributário, efetivamente, é muito complexo, muito complexo, depende de interpretação, mas mesmo tendo alguém que faça a interpretação, a gente para transformar o regramento tributário em normas dentro do software é complicado, mas é factível, é factível. lá na empresa, na Decision IT, a gente tem mais de 5 mil regras de validação, de cruzamento e de validação. Então, assim, como é que pode, a gente chega num nível de sofisticação, eu me lembro desse tipo de regra, que é assim, como é que pode, e isso tudo é feito de forma automática, não é feito manualmente, como é que pode eu ter produção e elaboração na contabilidade, o meu ativo está lá, produção e elaboração, o saldo da conta está devedor, ou seja, credor nem poderia, porque é uma conta do ativo, mas está devedor, então está beleza. E eu não tenho nenhuma ordem de produção aberta. Ou, o que é mais comum, vou falar baixo aqui para só nós escutarmos aqui, só nós que estamos aqui na live escutarmos, é quando o contador não sabe exatamente o que está rodando na linha de produção, então ele vai lá e zera a conta no dia 31 e no dia 1º ele abre com o saldo que estava em 31, mas a conta dorme zerada todo final de mês. Só que agora com a entrega do bloco K, a gente tem as ordens de produção iniciadas e não concluídas, ou seja, não adianta mais zerar o saldo, porque a gente está dizendo numa outra ponta que a gente tem produção em elaboração porque as ordens não estão fechadas. Eu vou dizer que eu não tenho saldo de mercadoria de terceiros em meu poder, mas lá no bloco K tem ordem de produção dizendo que nós estamos executando para terceiros ou o contrário, entende? Então a contabilidade é um dos lugares mais difíceis de mentir. Olha, a gente para mentir na contabilidade, a gente tem que mentir em vários lugares. mas Mauro, como é que pode, mas às vezes há equívocos na contabilidade. É verdade, mas aquele equívoco ele bate. Porque com o método das partidas dobradas, quando o Luca Patioli resolveu e resolveu o problema com as partidas dobradas, nossa, isso foi um grande ganho de controle dentro da contabilidade. Claro que tudo dá para jogar contra o resultado. Eu faço exercícios na sala de aula, talvez você tenha, lembre de algum, mas é assim, ah, faço, faço, e joga contra o resultado. Ah, não é diferente, joga contra o resultado. A minha pergunta é sempre a mesma. Os sócios, os proprietários do negócio e o fisco sabem que vocês estão jogando coisas lá no resultado que estão, ora, criando receita que não existe e que vai ser tributada e, ora, criando gastos que não existem e que, eventualmente, vai ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Vocês combinaram isso, como a gente diz, combinaram com os russos essa história? Tem que combinar com o fisco, tem que combinar com os sócios, que eles vão distribuir menos do que efetivamente deveria, porque o resultado está absorvendo um bocado de outras coisas, outros descontroles. Então, Rodrigo, eu digo assim, isso faz parte também da cultura de melhoria. Isso mesmo. Todo mundo querendo fazer, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, puxa, não tem mais espaço para esse tipo de profissional, né? Vamos combinar que não tem mais espaço para esse tipo de profissional, porque, rariando as oportunidades, né? Isso mesmo. E até porque, né, professor Mário, Mauro, quando a gente comenta, até, às vezes, quando eu estou em palestras com os empresários em si, eu começo a dizer eles, ó, a contabilidade é reflexo da organização de vocês. Então, se vocês como empresários são desorganizados, a contabilidade também vai ser. E aí eu lembro muito que às vezes você chega assim, ah, eu quero saber o meu resultado. Sim, aí uma vez eu estou perguntando para um determinado empresário, não, eu quero saber como é que está o meu resultado. Sim, como é que está o seu resultado. Você tem contabilidade? Tenho. Seu contador te entrega o balancete mensal? Tenho. Aí sabe aquelas perguntas que a gente faz de pesquisa para ver se é verdade? Aí eu fiz a seguinte pergunta, você manda os extratos bancários de forma quinzenal ou mensalmente e o empresário virou para mim e tem que mandar? Entendeu? E como é que você vai mandar se você tem contador se você nem disponibiliza o extrato bancário para o contador? Então, são situações que acabam tendo no nosso dia a dia, né? É verdade. E é uma cultura mesmo. Eu já vi vários casos dos alunos até comentando, ah, professor, empresário não quer que eu fique sabendo quanto entra na conta, não porque disse que eu vou cobrar muitos honorários. E aí vamos para pequenas empresas, micro e pequenas empresas lá que a maioria está lá no CIMI nacional. Tem lá o artigo 29 da lei 1, 2, 3 que fala que um dos motivos de exclusão do CIMI nacional é não ter o livro caixa ou o livro caixa existir, mas sem a movimentação financeira inclusive bancária. Então, se tu não tem acesso ao extrato bancário, como é que você vai fazer o livro caixa? Porque o livro caixa está tudo, né? olha que é uma cultura. Justamente, até o Edson está colocando aqui, o problema é cultura mesmo, é uma cultura. E outra questão que eu fico muito pensando, professor, quando a gente fala nessa parte, ah, todo mundo agora está no online, muita gente está no online, está aí fazendo lives e tal. Se tu está fazendo live, está cobrando por curso, você está pagando o INSS e o ISS porque você está prestando serviço. e aí, como é que está isso? E aí, você está recebendo no cartão decreto e como é que está o imposto de renda? Olha, aí já estamos indo para a pessoa física também, olha o que vai acontecendo. É verdade. Então, é todo um ciclo, né? É verdade. Assim, essa 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 engrenagem ela acaba gerando uma distorção bem grande, assim, porque o o o administrador ele seja lá o gerente, o proprietário, enfim, ele não usa a contabilidade para fazer a gestão, né? A contabilidade se ressente da falta da informação e também não 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 produz os números que que seriam extremamente útil, né? Porque eu eu sempre digo isso, o o SPED ele não pede nada daquilo que a gente já deveria ter. Tem essa essa grita total agora por conta do agora já já está até um pouco amainada, já até um pouco acalmou por conta do E-Social, por causa do Bloco K. Gente, como é que tu faz para controlar tua produção se tu não tem registro, se tu não tem ordem de produção, se tu não controla isso via sistema? até porque o fisco não está pedindo lá para aquela empresa que fabrica que tem um faturamento de 5 milhões por ano, do simples ele não está pedindo para esse cara do cara que compra 3 milhões e pouco de matéria-prima não é desse cara, ele está pedindo para as empresas maiores e essas empresas não tem controle da produção cara, como é que tu controla custos? como é que tu sabe o custo exato da tua produção? tu tem uma ideia ou tu vai me dizer que mais uma vez o Excel é melhor do que um sistema eu não acredito nisso mas eu não acredito mesmo e não é porque eu não acredito no Excel é que o Excel para mim é para outra coisa a finalidade dele não é para controlar um negócio não dá para controlar um negócio a partir do Excel porque o Excel não vai fazer as validações porque o Excel e não é contra o Excel que eu estou falando eu uso o Excel mas para fazer as coisas que o Excel me permite fazer se eu vou fazer um texto eu não vou usar o Excel se eu vou fazer uma apresentação eu não vou usar o Excel para fazer a gestão eu não vou usar o Excel eu posso usar o Excel para números sumarizados para fazer um gráfico para mostrar uma curva histórica poderia fazer um BI hoje existem BI super acessíveis que você paga 150 reais por mês e você usa um BI bastante potente na nuvem que é outra tecnologia que está disponibilizando milhares de ferramentas a um custo super baixo então assim treinamentos enfim essa tecnologia toda que a internet trouxe que a gente fala assim da tecnologia da internet das coisas e aí a gente fala assim vamos plugar a nossa iluminação o controle das cortinas de casa ligar a televisão, o ar-condicionado gente, dá para fazer isso claro que dá para fazer isso mas isso é um nível de sofisticação para poucas pessoas pelo menos hoje para poucas pessoas como eram os itens de segurança nos automóveis que não tinham airbag porque o airbag era caríssimo aí popularizou e tal hoje uma boa parcela tem um nível de segurança maior nos automóveis mas se a gente pensar na internet das coisas para monitorar trânsito de mercadoria nos depósitos trânsito de matéria-prima dentro das empresas agora com a tecnologia 5G que provavelmente venha no ano que vem eu esperaria que viesse esse ano já eu pensava que já ia sair em dezembro mas pelo jeito não vai sair não é, mas vamos dizer que em 2021 a gente vai ter a tecnologia 5G nós não vamos mais depender sequer de cabo porque aquilo que a gente tem hoje em cabo vai ser obsoleto em relação à tecnologia 5G nós vamos poder monitorar quantos passos dá uma pessoa e aí alguém vai me dizer assim poxa, Mauro, mas tu é um escravagista tu quer saber o patrão quer saber quantos passos o funcionário deu mas olha, se a gente pensar em termos de medicina e segurança quanto que a gente vai poder saber que um funcionário está se aproximando que um funcionário X que está usando um uniforme Y está se aproximando de uma área de risco na qual ele não está habilitado para lidar com aquele risco quantas vezes nós vimos o caixa da loja de conveniência ir lá na pista perto das bombas para trocar dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro aquele cara que está trabalhando lá no caixa da loja de conveniência ele está treinado e eu espero que aquele da bomba esteja do bico ali esteja será que aquele que trabalha no caixa ele está treinado para uma eventual emergência lá no bico? porque senão ele vai ser mais um para atrapalhar lá é ou não é? então assim tu poder monitorar essas situações e disparar um alerta para poder para poder proteger o trabalhador são tecnologias que virão logo ali adiante para fazer a medição do campo do crescimento da lavoura fazer irrigação de uma forma muito mais com o aproveitamento da água muito mais sustentável do que a gente tem hoje quer dizer essa tecnologia ela não é só para fazer negócio é também para a medicina quantas e quantas pessoas poderão ser monitoradas a partir de um aparelho de celular comum com um bluetooth ou alguma coisa assim vão poder ter um monitoramento cardíaco de pressão de oxigenação de glicose seja do que for quantas pessoas hoje estão suscetíveis a não monitoração e passarão a ser então assim essa tecnologia que nos agrada tanto na hora de fazer medicina na hora de fazer lazer na hora de fazer é a mesma tecnologia que está disponível para os fiscos e para os contribuintes fazerem melhor para os seus processos e essa tecnologia está disponível hoje como perguntou o professor Edson ela está disponível hoje basta utilizar basta começar como disse o professor Marcos já se sabe com antecedência que o navio está a tantas milhas da costa tantos quilômetros da costa e isso não precisa ser grandes grandes engenhocas hoje a gente usa um GPS no celular embarcado de graça claro que de vez em quando tem que assistir uma propaganda tem isso tem aquilo mas vamos combinar é gratuito o produto passou a ser nós o produto é nós os nossos dados onde eu trafeguei eu troco trocaram os meus dados de privacidade por ter um acesso grátis né então assim esta lógica toda ela precisa estar mais percebida pelos nossos colegas porque de alguma forma todos somos afetados seremos ainda mais mas somos afetados hoje para ter uma ideia Rodrigo temos um tempinho ainda sim sim temos sim olha aqui até aproveitar um abraço para o pessoal que está chegando aí agora hoje o nosso Papo DR com o professor Mauro estamos conversando sobre cultura organizacional novos tempos tecnologia disponível grande abraço aí também ao professor Danilo que chegou aqui agora opa o Danilo abraço Danilo até aproveitando aproveitando que o Danilo entrou aqui também até a gente está falando sobre tecnologias então foi algo bem interessante que a gente aconteceu agora na Dias Rosa porque a gente já estava pensando entrar nessa era digital que não tínhamos ainda até por um evento em São Paulo ano passado sobre tecnologia em 2030 na educação e quando veio a pandemia teve essa questão toda todo mundo parado e esse mês nós estamos fazendo até o nosso tria de contábil que é um evento totalmente gratuito em homenagem aos contadores devido ao seu dia do contador uma retribuição da Dias Rosa para a sociedade nós tivemos o Danilo que fez a abertura o professor Edson vai estar amanhã conosco e esteve comigo também então aproveita o pessoal convida vocês quiserem podem se inscrever no site da Dias Rosa que não se inscreveu ainda inclusive amanhã a gente vai fechar Maru com atração musical opa é mesmo isso mesmo vai tocar aí vai ser a Michele Mafaya justamente vai ter trabalha muito com essa parte de música MPB então vai ser atração musical da gente olha aí nesse nosso evento gratuito ainda totalmente gratuito isso mesmo e aí com essa tecnologia vê como é interessante o evento teria de contado nós temos 17 estados fazendo parte algo que antes tínhamos a Dias Rosa fechada no estado de Sergipe é verdade isso assim só é possível a partir da tecnologia tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui com certeza olha que dado interessante esse aqui eu estou pegando do Martin Ford no livro dele olha que coisa interessante a participação na força de trabalho vem diminuindo então assim tem menos gente também procurando emprego então assim ah mas é porque não tem oportunidade vamos olhar mais um pouquinho o fato dos jovens trabalhadores estarem buscando mais instrução então assim entra mais tarde no mercado de trabalho essa tendência demográfica a taxa de participação na força de trabalho para adultos com idade entre 25 e 54 eu estou no limite eu estou com 54 então até abril até abril do ano que vem eu estou nesse aqui em que ele diz que aqueles que tem a idade suficiente para ter concluído a faculdade e até mesmo a pós-graduação mas que são jovens então até os 54 eu sou jovem então até abril do ano que vem eu ainda sou jovem né e eles e a taxa está declinando era 84% 84,5% em 2000 da ocupação agora ela está em 81% em 2013 provavelmente hoje nos dias atuais ela está menor ainda e a gente vê que a taxa ela é global então assim ah não mas é porque nós estamos enfrentando uma pandemia agora não nós estamos falando de dados de 2000 de 2013 e esse declínio começou muito antes começou lá em 2000 antes da crise financeira de 2008 lembra da crise de 2008 então assim essa é uma tendência de procurar outras alternativas né da força de trabalho e essa mobilidade que a força de trabalho tem por conta da internet nós estamos falando aqui de internet robotização internet das coisas isso tudo vai permitindo que a gente faça o nosso trabalho e foi muito acelerado agora por causa da pandemia para fazer experimentos que a gente não fazia antes a gente falava em fazer alguma coisa mas a gente não fazia né eu tenho vocês estão vendo aqui né eu estou com livros na mão aqui tem livros na plateleira o professor Mauro já está com livro aí a Lina está pedindo para tu mostrar o livro o último livro que tu fez a leitura aí para a gente ela está pedindo para tu mostrar a capa dele aí para a gente aproveitando do Martin Ford tá ó os robôs e o futuro do emprego pronto ok é um livro também que a gente usa na disciplina de malhas então assim a gente tem essa mobilidade toda da mão de obra e ela se tornou mundial hoje por exemplo eu poderia estar trabalhando na Europa nos Estados Unidos na Austrália desde que eu tivesse nós poderíamos estar fazendo essa live eu podia estar em qualquer outro lugar do mundo e tu não precisaria estar em Aracaju poderia estar em qualquer outro lugar isso mesmo transmitindo em português para aquela localidade porque isso a tecnologia nos permitiu e vamos combinar ela vai nos permitir outras coisas então assim essa questão que a gente tem hoje de evolucionista por meio só do capital capital financeiro ela vai ela tá perdendo força tanto é que cada vez mais grandes empresários participam de programas de busca de novas soluções companhias fazem isso o cubo do Itaú que é um símbolo o cubo do Itaú o ambiente da Google de criação o SAP Labs várias iniciativas em busca do que é o novo e as companhias vão em busca de novas ideias a partir os 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 programas de fomento dentro das universidades porque é através dessas iniciativas é que vai se descobrir o futuro que vai se construir o futuro não é atrás das nossas mesas dentro de um escritório não é lá que tá a solução não é lá que tá o futuro porque o futuro tá baseado em capital intelectual é o capital intelectual que sempre criou tecnologia sempre criou novidades eu uso um exemplo usei esse exemplo uso também na aula de malhas e uso esse exemplo na minha dissertação de mestrado do Edwin Simaloni antes do homo sapiens nós tínhamos duas na Europa duas tribos de 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 pré-históricos os cromagnos e os neanderstals e que eram os mais conhecidos né uma sucumbiu com 30 mil anos e a outra viveu mais 30 mil anos sucumbiu com 60 mil anos quando surgiu o homo sapiens por que que uma foi tão longeva em relação a outra porque descobriu como comer como buscar alimentos isso professor até aproveitando nós temos só um minuto que o instagram vai nos derrubar viu opa quero te agradecer vamos tirar aqui a nossa foto eu quero agradecer profundamente pela participação e dizer que estou muito contente de tê-lo contigo então vou deixar para te fazer as considerações finais um minuto para o senhor legal Rodrigo eu quero agradecer demais o convite agradecer aos colegas que estiveram aqui professor Edson o professor Laércio o professor Danilo o professor Marcos talvez eu tenha esquecido de alguém desculpe mas meu agradecimento e assim eu estou à disposição quem quiser me procurar nas redes sociais procura por Mauro Negruni vai me encontrar no instagram no linkedin no facebook e faça contato até quem quiser dicas sobre livros uma prateleira cheia aqui uma estante cheia e aí podemos trocar outras ideias tá bom muito obrigado um beijo para todo mundo saúde 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 então muito obrigado pessoal conto com vocês amanhã nosso último dia do nosso tríade contábil certo então e nosso papo DR que acontece todas as segundas-feiras você já sabe às 20h38 um grande abraço um abraço Rodrigo tchau